Você já ouviu falar sobre o livro A Fera Mais Bela de Bárbara Sá no Kindle? Não? Sim? E aí? Bom, é sobre ele que vamos falar na dica de hoje, então chega mais! O livro conta a história da nossa protagonista, Linda, que na verdade é também uma bela, mas não gosta muito desse título. Apesar dela chamar a atenção, sim, por onde passa, tem um porto muito de pessoa mulherão, digamos assim, mas também era uma fera, principalmente quando está nos tribunais. E é sobre esse enredo aí que fala o livro A Fera Mais Bela de Bárbara Sá. E Bárbara Sá é uma escritora brasileira, então, né, como eu disse, que ia valorizar muito mais a literatura nacional, então está aqui essa indicação, porque vale a pena sim. Vamos valorizar, porque temos bons e ótimos autores nacionais, né? O importante é a gente estar lendo e valorizando, né? Não ler somente a obra lá fora, ler um pouquinho dos dois, vamos assim, né? A fé em mim é meu senso de justiça, e ela estava rugindo mais do que nunca. Bom, e como eu falei, né, nós temos a protagonista, a Linda, que ela é realmente muito decidida, muito forte, ela mostra ali várias facetas de uma mulher que ela trabalha, que é independente, mas também tem a paixão, né? É um romance, mas ele não chega a ser somente um romance, tem a parte ali da aventura, tem um pouquinho de suspense, digamos assim, mas acho que vale a pena, assim, a leitura, porque você mergulha naquele universo de Linda e até tosse pra um certo casal, assim, de se desenvolver, não vou dar tanto spoiler, não. É um livro curto, foi um livro que eu recebi na indicação do Kindle, então acho que vale a pena, assim, porque às vezes você só quer ler algo que não faça você pensar muito, pra passar o seu tempo, então vale a pena essas leituras curtas, porque não é porque é uma leitura curta que vai ser ruim, não, é uma leitura muito boa. É um livro que tem ali 83 páginas, e pode ter certeza, mesmo que você leia ali em um dia só, em uma noite só, provavelmente você vai esquecer das suas preocupações, da vida um pouco ao redor, mergulhe no livro, porque vale a pena sim. Você está maravilhosa, posso até dizer que é a fera mais bela que eu conheço. E por ser uma leitura curta, assim, eu não quis dar muito spoiler, não quis falar muitas frases pra não entregar aqui o livro, então acho que vale a pena você ler, vale a pena você dar uma pesquisada, se você tem um Kindle, um Limit, você vai ter essa história aí disponível pra você, eu acho que vale super a pena, e depois você me conta o que você achou desse livro, outras indicações também, pode mandar, tá, porque a gente gosta assim de receber, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, até a próxima!